Bom dia, paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago uma mensagem nesse dia 24 de dezembro, véspera do Natal, Salmos 106 diz, Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Eu convido a você a louvar ao Senhor, a adorar ao Senhor. Quando acordei, tinha sol, o sol já passou, daqui a pouco volta e assim vai ser esse dia. Um dia um pouco turvo, um pouco mais ensolarado, dependendo aonde você está, mas ainda assim, independente de qualquer coisa, há um convite para mim, há um convite para você a louvar ao Senhor. Independente de qualquer situação, independente de qualquer coisa, louve ao Senhor, não porque nós devemos louvar por ter recebido uma benção ou por querer receber alguma coisa, mas porque Ele é Deus absoluto. e por Ele ser Deus absoluto, Ele merece, Ele é digno de receber a adoração daqueles que chamam, daqueles que clamam pelo seu nome e buscam a sua face. Então, nesta manhã, no nome de Jesus, a minha palavra para você, a minha palavra para todos nós, para você que ouvir nesta manhã é louve ao Senhor. Por quê? Porque a benignidade do Senhor, ela é para sempre, ela dura para sempre, ela não termina, não é como os projetos falíveis dos homens. Não, ela é eterna, porque Deus, Ele é eterno. Nesta manhã, receba esta palavra e venha comigo, venha louvar ao Senhor, venha glorificar o nome do Senhor, porque o Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o aniversariante do dia, Ele merece a nossa adoração. Que Deus te abençoe, abençoe você, sua casa, sua vida e a sua família. E não fique triste se o tempo não está tão ensolarado, se está chovendo, se de repente você está vendo que a sua ceia não vai ser do jeito que você havia planejado, não, não. Coloque Deus no controle de toda a tua vida e você, no final, vai poder glorificar o nome dEle. Ore comigo, querido Espírito Santo, eu quero, em nome de Jesus, abençoar essa casa, essa família, esse pai, essa mãe, esse chefe de família, essa chefe de família também, esses que estão desempregados, que precisam de um emprego para levar o alimento, levar o mantimento para a sua casa, aqueles que já têm as suas rendas, que o Senhor possa abençoar, aqueles que têm o prazer de louvar o teu nome, também oro por aqueles que ainda não te conhecem, não te conheceram, passou todo 2021, fizeram projeto, fizeram propósito até de ir à igreja, conhecer o Senhor e não foram mais, oh Pai, nós que já te conhecemos, nós temos motivos suficientemente grandes para glorificar o teu nome, exaltar o teu nome. Ó Deus, eu peço ao Senhor, peço ao nosso Senhor Jesus Cristo, e ao querido Espírito Santo, que seja, nesse dia 24 de dezembro, a nossa esperança, a nossa força, como diz, o motivo da nossa canção, o motivo de sabermos que nós não estamos só, por mais que as situações estejam difíceis. Eu entrego cada um em tuas mãos, e que o Senhor receba essa nossa oração, em forma de adoração, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Os cachorros estão fazendo festa, o vento está balançando as árvores, e a vida está seguindo, e o nome do Senhor é glorificado. Convido a você a vir comigo no nosso canal, a se inscrever no canal, a acionar as notificações, e se você tiver um pedido de oração, ou tiver uma ações de graça para oferecer a Deus, coloque aí, na descrição dos comentários desse vídeo, tá bom? Deus te abençoe, e uma boa ceia de Natal, junto de toda a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Deus te abençoe, e uma boa ceia de Natal,